Um pouquinho a cabeça, mas quase nada. Olha, vamos fazer uma coisa. Segura o meu braço, que eu vou ajudar você a se levantar. Ele me ajuda. Obrigada. Devagar. Obrigada. Você pode andar. É melhor almoçar. Nada. Pode? Posso, posso. Ajuda ela, bem-vindo. É. Santiago, vamos. Que gracinha. Os dois priminhos, irmãos, dadas com as suas metades. Isabel! Ah, a minha idade! Toma, toma! Estamos aqui! Aqui! Hoje a vez que eu sentia que eu não ia cair. Graças a ela eu encontrei você. Isabel! Não acredito que eu não senti a vocês. Eu também não. E agora eu não me tenho que suportar, mas você não sabe quanto tempo mais. Feliz! Vamos lá, forte. Vamos, vamos. Isabel! Isabel! Vamos. 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 Vamos.